Turma, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, como mostrou o título do vídeo, a gente tá aqui com um Peugeot 206, 1.0, 16 válvulas, ano 2003. Ele tá com os seus 133 mil e algum quebradinho registrados ali no hondômetro, tá? E o que acontece? Esse carro aqui, segundo o cliente e segundo o que a gente constatou também, ele tá expelindo um pouco de fumaça, né? Tá queimando um pouco de óleo e, consequentemente, ele acaba tendo um consumo excessivo de óleo também, tá? Então o cliente aí decidiu desmontar o motor pra gente ver o que tá acontecendo, se é um problema só de anéis, se vai ter um problema com as camisas, com o cilindro, né? Ou se é algum outro problema com pistão, enfim. A gente vai desmontar esse motor, ver o motivo da queima do óleo, tá? E, assim, sanar o problema, né? Fazer um reparo. Então vamos lá. Começando aqui, acabamos de colocar o carro no cavalete. O Rafa tá tirando aqui o protetor. Então vamos lá. Começar a desmontar esse motor, tirar o óleo do motor, tirar o cárter e tirar o cabeçote, né? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, na continuação do nosso Peugeot, já removemos o cabeçote, tá bom? A gente consegue ver que aqui nas câmaras de combustão tem uma certa carbonização, né? A gente consegue ver também uma umidade, mas foi por conta do óleo que na remoção do cabeçote a gente virou ele e o óleo se espalhou. Mas tem uma certa carbonização, esse óleo aqui foi na hora de girar o cabeçote. Aqui nos dutos de escapamento a gente consegue ver bastante fuligem, bastante sujeira. Eu até derrubei um pouquinho aqui, tá? Primeiro cilindro, segundo, a gente consegue ver uma certa umidade ali perto da válvula. Agora no terceiro tem uma umidade bem mais concentrada, tá? Dá pra ver nitidamente aí. E o quarto cilindro também, tá? Bem pouquinho, mas tem. Então a gente tem um vazamento aqui nos retentores de válvulas de escapamento, pelo menos. Eu já conferi as de admissão. Estão sequinhas. Aqui eu não consigo mostrar agora, senão vai ter que virar o cabeçote, né? Mas a parte de escapamento está bem pior, tá bom? Então tá aí um vazamentinho na parte de vedadores. Nós vamos remover esse cárter pra tirar os pistões. Fazer as medições tanto da parte do cilindro quanto do pistão. Se tiver tudo ok, a gente faz um brunimento no cilindro, troca os anéis. E acabou o problema, né? Juntamente com a troca dos vedadores, tá bom? Então basicamente é isso. Só uma atualização aí. Vou remover o cárter. Remover os pistões. E a gente vai vendo aí o que vai ser necessário trocar, tá bom? Então acompanha. Então turma, dando continuidade aqui no Peugeot. Chegado o cabeçote. A gente limpou os pistões, cárter, coletor de escapamento. Chegou as peças novas. Então vamos começar pelo cabeçote. Vocês lembram aí como estavam os dutos de escapamento? Olha agora. Tudo 100%. Tudo limpo. A câmara de combustão limpa também, perfeita. Olha o estado dos pistões agora. Bem limpo. Tá? Comparado ao que tava antes. Tá zero bala agora. Os quatro. Agora, olha o estado do coletor de escapamento. A gente deixou muito tempo limpando. Melhorou aí que quase 100%, tá bom? Os dutos estavam bem entupidos. Com bastante fuligem. E agora tá 100%, né? Então tá aqui. Aqui tá o cárter. A gente limpou. E deu uma mão de tinta aqui, né? É óbvio. Ele tava meio encardido. Mas tá muito limpo. Por dentro. Ele só tá meio esbranquiçado assim por conta do produto, tá? Mas a gente consegue ver lá no fundo como que tá. E ali na lateral como que tava, tá? Ele tava com aquela base pra burra bem forte. A gente deixou muito tempo no produto. Limpou aí que quase uns 80%, né? Melhorou bastante. Mas a gente vai dar um tratinho aqui. Vai tirar o restante de poeira que tá aqui pra poder colocar, né? Então tá aqui. Tudo certinho. Nossa, o Peugeot tá aqui, né? No mesmo local. Já foi feito o brunimento nos cilindros. Agora sim. Tudo dentro da medida. A gente vai trocar só os anéis e as bronzinas de biela. E colocar um conjunto de juntas novo, né? Esse parafuso tá aí. Tudo limpo. Tudo certinho. Alguns periféricos ali embaixo. A tampa de válvulas tá ali também. A gente acabou de limpar. Então é isso daí. Vamos dar seguimento aqui. O Peugeot teve bastante melhora, né? Na questão das peças. Ah, foi trocado o retentor. Do comando de válvulas. Essa vedação aqui atrás, se eu não me engano, foi trocada também, tá? Então basicamente é isso, turma. Vou virar aqui pra vocês poderem ver melhor. Deixa eu apoiar aqui. Olha aí. Cabeçote. Tá? Tá ótimo. Foi trocado duas válvulas. Se eu não me engano, essas duas de admissão. Que estavam empenadas, né? E embora o carro não falhava, ele tinha pouca... Desculpem. Ele tinha muita perda de potência. Então acredito que o cliente vai sentir uma grande diferença, né? É o que a gente espera. Então, bora dar continuidade. Tudo bonitinho. Ah, e um detalhe. Esse cabeçote foi recuperado, tá? Infelizmente, esse cabeçote tava com as medidas de plana, né? Excedidas. Não dava pra fazer mais plana. Então teve que preencher o cabeçote inteiro com solda e refazer, né? Ele tava morto, digamos assim. Não tinha mais medida pra ficar fazendo plana. Mas enfim, voltou. Agora tá na medida praticamente standard. E é isso daí. Os pistões já mostrei, mas... Tá um brilho agora, né? Comparado ao que tava antes. Basicamente é isso, turma. A gente preza por bastante. Que tudo fique limpo. Que fique 100% aí pro cliente ter o máximo de desempenho do carro, né? Aquela sujeira que tava aqui nos dutos. A sujeira do pistão, da câmara. Tudo aquilo pode atrapalhar no desempenho do carro. Ele pode ter perca de potência. Não pode ter a 100%, né? Enfim. A gente já tá falando demais. Bora dar continuidade aqui, tá? Então, turma. Só uma atualização aqui do Peugeot. Cabeçote no local. Juntamente com os pistões, obviamente. A gente já colocou o sistema de distribuição aqui. O carro já tá no ponto, tá? Então é basicamente isso. Vamos dar continuidade. Colocar o coletor aqui. E seguir na montagem. Só uma atualização mesmo. Então é isso aí, turma. Peugeot montado. Já montamos tudo. Já até tiramos do local, né? Já funcionamos, obviamente. Ele ainda tá falhando um pouco. Acredito que seja por conta de um dos cabos de vela. Tá aí. Tá falhando um pouquinho ainda. Mas é isso aí. Já dei uma volta com ele. Ele tá forte em alguns momentos. Depois ele volta a ficar um pouquinho fraco. E a gente percebeu que o terceiro cilindro de vez em quando falha. Mas é por questão do cabo de vela que já é integrado na bobina, né? Mas vamos passar isso pro cliente. Vou conectar o scanner aí pra mostrar alguns detalhes pra vocês. Lá vai esse motor. Ele tá finalizado, tá? A gente vai dar sequência aqui ainda. Então é isso aí, turma. Peugeotzinho. Nós já trocamos a bobina de ignição. Agora sim, tá 100%. Já voltou do lavar rápido. Demos um talhetinho no motor, né? Lavou por fora, por dentro. Zero bala agora. Só o cliente rodar e aproveitar o carro, né? Agora sim, ele tá bem mais forte, bem mais potente. Agora vai dar pra aproveitar 100% do Peugeot, né? Então, basicamente é isso aí. Peugeotzinho finalizado.